Aê! Ela falou que ia ser só minha, pá, não acreditei, tá ligado? Amor é mentira Meu passado me condena, será que valeu a pena? Por causa das putaria, relembrei desse tema Nenhuma, mas acredita em mim, coração trancado, mas nunca sozinho Pensando bem, é melhor assim Por que que eu vou ser só de uma citoras? Bem muito fácil Estraladinha de dedo, chega em poucos minutinhos Sem sentimento, vou colocando, tá com entoras que estão por fim Tem sentimento, vou colocando, tá com entoras que estão por fim É onde vem, não tem bala, caralho Aê! Tá gravando o DJ? Vou colocando, vou colocando, vou colocando, vou colocando Tem sentimento, vou colocando, vou colocando, vou colocando Tem sentimento, vou colocando, vou colocando, vou colocando Meu passado me condena, será que valeu a pena? Por causa das putaria, relembrei desse tema Nenhuma, mas acredita em mim Coração trancado, mas nunca sozinho Pensando bem, é melhor assim Por que que eu vou ser só de uma se todas Bem muito fácil, estraladinha de dedo Chega em poucos minutinhos Sem sentimento, vou colocando Taco em todas que estão por fim Sem sentimento, vou colocando Taco em todas que estão por fim Sem sentimento, vou colocando Meu passado, me condena Será que valeu a pena? Por causa das putaria, relembrei desse tema Nenhuma, mas acredita em mim Coração trancado, mas nunca sozinho Pensando bem, é melhor assim Por que que eu vou ser só de uma se todas Bem muito fácil, estraladinha de dedo Chega em poucos minutinhos Sem sentimento, vou colocando Vou colocando Tem sentimento, vou colocando Vou colocando Tem sentimento, vou colocando Vou colocando Tenho sentimento, vou colocando Vou colocado, vou colocado Tem sentimento, vou colocado Vou colocado, vou colocado Tem sentimento, vou colocado Vou colocado, vou colocado É a gente firmeiro Não tá, não trem, fala caralho Aê, tá gravando o DJ Congo Produções